Papapararara, te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo que tu acabou de criar Papapararara, te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo que tu acabou de criar Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita Tô lá em casa, vai enriar a pizza Papaparara Nós sentamos de raça e de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que cumpra a mesa do Ela senta pedrinho da barra Ela já sentou em Marte, já que cumpra a mesa do Ela senta pedrinho da barra I got a bitch for you, yeah, 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 yeah You have stolen my heart, oh, yeah Never let it go, oh, oh, no, never let it go, oh, 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 oh Riding straight to my heart, oh, yeah I got all the feels for you, yeah, I got all the feels for you, oh Boya, boya, boya Riding on my heart, oh, yeah, yeah Tu solita te matas Pensando que tengo gatas demás E que me la paso de fiesta Oh, dojo Dojo De a pa moya, dojo Ela se veла e ela gritava e eu encurrava Calma, respira Relaxa, manfinha Calma, respira Relaxa, manfinha Bota a mão no chão, chão, o Fop vai te dar cac... Puxa a tropa, chefinho Sou o fio aqui no morro pra correr perigo Diz que ela se amarra nem bandido Quer te apresentar minha blog de... Doing it's not style I'ma pick you up in a Cadillac Like a gentleman, bring it glamour black Keep it real to real in the way I feel I could walk you down the aisle I wanna do you like Michael I wanna kiss you like Prince Encaixando a vibe, o som de junga, tu fica à vontade Hoje no cu, tu me lembra que é tarde Um pouco nasada, nesse mundo que eu tenho a wave Não tem uma salida, não tem uma salida, não tem uma salida Perfeitável, eu bico, um chão, tô maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Uma dama com perigo E nessa corda, bamba, quem vai caminhar sou eu E vem a ver os deslizes que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma sentada, vem ver o show na faixa Hoje tem outra bola, vem adiante Eu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Meia noite e eu fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 f Like his fucking dance is easy They should blame it Na hora novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria quando o beat toca O evento do grave é pá Pum, bate que bate faz tum, pum O solo é reduzente que enfeitiça seu I don't want to got no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you Ha ha, vai Pegasus Piques industry Bota aquele pique Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um, é 30 Um, é 30 Um, um, um Eu brinco é de diamante Rex no bolso e na estande Anda solto com possante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante New track Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei o que é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei porque você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei o que é tudo a ver Quem te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho E quem te forçou Out of time Baby can go to pipe I gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Girl Oh, oh, oh 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 Câmera lenta Chama as amiga Que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta Vai Tão falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca na cabeça Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh I'll be fucked up If you can't be right I do the same Big blue that I never would've told you I'd change Pessarinho 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 Que sou esse Eu não vou dobrar Ela quer um lance Escolhendo robôs e proibida Na via da luta Se escolta quem é Sua parte dela Joga a confusa Querendo gritar Vem cá lenta Vem cá lenta Vem cá lenta Olha, vai Vem… Noido Vem cá lenta O papai que tá na zaga eu vou ter que tudo com você O papai que tá na zaga eu vou ter que tudo com você O papai que tá na zaga eu vou ter que tudo com você O papai que tá na zaga eu vou ter que tudo com você Tá na zaga eu vou ter que tudo com você Tá na zaga eu vou ter que tudo com você Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Tá na zaga eu vou ter que tudo com você Tá na zaga eu vou ter que tudo com você Tá na zaga eu vou ter que tudo com você Vai ser sequência de babo 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 Sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior fodão, bebê tu se fudiu. Tá na treta de abate da tropa do maridão, pade o peixe, 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 pade o peixe. Se virem se deixar render, vou como cereia naufragar você, satisfação é o prazer de provocar e deixar você querer. A espiranha me ama daquele jeitão, eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão. Eu boto a pistola pro hotel, ela joga o bandão Você se põe, gostava tanto de você Tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Pessoalinho, pô, 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 pô Pô, 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 pô It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior fodão, bebê, tu se fudeu O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta, brava, porque tanta força Eita, moça, assim vai machucar Senta, brava, porque tanta força Pinkyp-pink, curls, curls, curls Glitter, glitter, glitter Roach, gros, gros Together, 4 of us We're Linda And Feathers сознes, friends Que gravei esse pretinha que teu bumbum balança Que gravei esse lourinha que teu bumbum balança Que gravei esse moreninha que teu bumbum balança Que faz tum 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 e a menina balança Que faz tum 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 Tu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, eu quero voar 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 Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Forbidden food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm being girl What you chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Dei de bota aqui na base Vamos fazer sacanagem A piroca é só suar Rebolando bem devagar Contrair na xereca que é um espetacular Você se foi, gostava tanto de você Fui de baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Fui de baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixe Ei marida Rapa do peixe Rapa do peixe Ninguém te forçou Outta time Baby can float a pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Uh, uh, uh Rebola em câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta, vai Não falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça I'll be fucked up if you can't be right I do the time Do that I never would I told you I change Pessarinho 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 Quando eu pow, 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 and bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga. Que eu reposse o teu amor. Eu vou te deixar render, vou como sereia naufragar você. Satisfaça o meu prazer, provocar e deixar você querer. My friend, my best friend, we can't, no, no friend, yeah. Oh, there's no one I'm gonna say, I'm gonna, yeah. Eu falo aqui, eu amo, ela ainda acredita. Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita. Faço o bico, põe no ar. Minha bitch, eu quero voar. Ha, ha, vai, pegazinho. Pique, 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 piquezinha do espírito. Bota aquele pique. Vou botar, vou botar. Puta que pariu. DJ LK que tá tocando. Bota a base rasteirinha. Bota 30. Não sei por que você se foi, gostava tanto de você. E de baile em baile tô tentando te esquecer. Eu só achava que nós dois, não sei tanto do... Pique, 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 pique. Pique, 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 pique. Pique, 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 pique. Você sabe bem que nesse game eu te supero. Eu só vou te usar romance agora. Eu não quero, vou te iludir. Entrar na sua mente só não vem de compromisso. Vida e seja assim. Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chico é uma coisa que coloca no carro.